Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galerias, galeria, povo do Maranhão, queria comentar o deputado Júnior Verde pela iniciativa da homenagem aos conselheiros tutelares, que realmente é uma homenagem merecida pelo trabalho que eu conheço de longas datas aí, uma dedicação incrível e um papel estratégico para o desenvolvimento e para a afirmação da cidadania, a proteção às nossas crianças e adolescentes, que é algo absolutamente indispensável, inadiável, prioritário. Portanto, parabéns a todos vocês pelo dia do conselheiro tutelar e meus cumprimentos ao deputado Júnior Verde pela iniciativa dessa homenagem. Senhor Presidente, eu queria destacar o que nós aprovamos hoje aqui nessa Casa. Nós aprovamos um projeto de lei que institui o dia da balaiada, o dia 13 de dezembro. Por incrível que pareça, não havia no calendário oficial do Maranhão nenhuma data que se referisse ao dia da balaiada. Nós temos até a data que se refere ao dia da adesão do Maranhão à independência. Até isso nós temos. Mas a balaiada, que foi o maior levante popular, uma revolta popular, acontecida entre os anos de 1838 a 1841, mais ou menos, três anos de batalhas pelas terras do Maranhão, abrangendo diversos municípios de São Luís, percorrendo aqui por toda a região do Munim, até chegar em Caxias, do Maranhão. Todos esses municípios foram mobilizados. Um verdadeiro exército de pessoas que eram escravizadas na época, negros e negras se levantaram contra o regime colonial da época. Mais de 3 mil pessoas formavam esse exército, liderado por um negro chamado Negro Cosme. E que poucos maranhenses conhecem, inclusive, o nome desta pessoa tão emblemática na história do Maranhão. De maneira que resgatar a balaiada é resgatar a nossa história, a história do povo maranhense. Nós tivemos diversas revoltas em vários estados da federação, mas a maior que existiu aqui no Maranhão, que está no livro de história, foi a balaiada, que não era lembrada em nenhum momento durante o nosso calendário oficial. Pois bem, agora nós temos, por aprovação desta casa, vai a sanção do governador o dia 13 de dezembro. Nós queremos até fazer uma sessão especial nesse dia, convidar representantes dos diversos municípios que estão no roteiro da balaiada, que deveria até ser um roteiro turístico, a ser conhecido por muitos, porque você vai a Lima Rodrigues, você ouve falar da balaiada. Você vai a Vargem Grande, você ouve falar da balaiada. Você vai a Itatacuru, a mesma coisa. Você vai a Caxias, enfim. Em todas essas cidades, nós temos referência forte ao movimento da balaiada. Nada mais adequado do que a gente resgatar essa história. Porque compreender a nossa história, significa também entender o nosso presente e nos preparar para o futuro. Um povo sem história é um povo sem identidade. Nós não podemos esquecê-la. Nós precisamos rememorar a cada momento, aprender com os erros e com os acertos de cada momento da nossa trajetória existencial. Por isso que é tão importante a decisão que nós tomamos aqui hoje, por unanimidade, nessa casa que vai agora à sanção do governador. Uma medida simples, que não tem custo nenhum, não tem despesa alguma. Apenas crie uma data que reverencie este levante, que foi o maior de toda a nossa história. Se alguma coisa se aproximou de uma revolução no Maranhão, foi o movimento da balaiada. Se alguma coisa se aproximou de uma revolução, foi o movimento da balaiada. E define muito aquilo que nós somos hoje, enquanto maranhenses. Por isso que eu queria aqui agradecer imensamente a cada colega parlamentar que acompanhou esta votação, que votou favoravelmente, garantindo essa aprovação aqui por unanimidade da casa, e instituindo esse dia como um dia a ser lembrado por todos os maranhenses, para que a nossa história possa ser contada para as presentes e para as futuras gerações. Agradeço imensamente a participação de todos, pela decisão aqui tomada, que agora fica instituído. 13 de dezembro é o dia da balaiada. Lembra a luta do povo maranis. Que viva a luta do nosso povo. Muito obrigado, presidente.